Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como está o meu cultivo de kefir de água. Atualmente, nesse pote de fermentação, eu tenho 250 ml de líquido fermentado, mas é a minha cultura de kefir de água que está na quantidade de aproximadamente uma colher. Eu andei fazendo o teste por uma semana de deixar fermentando por 48 horas para poder observar qual é o comportamento do meu kefir. A multiplicação ficou muito baixa e eu creio que isso seja por diversos fatores, por açúcar, por tempo de fermentação, pelas trocas, está demorando um pouco e agora eu vou mudar um pouco a condição de fermentação e vou fermentar o volume de 500 ml com duas colheres de açúcar com essa quantidade de grãos que eu tenho, que é de uma colher. Ou seja, eu vou estar trabalhando em uma quantidade que eu considero abaixo do ideal, porque o ideal, a proporção, pelo menos que funciona muito bem comigo e com a minha cultura, é uma colher de grãos, 250 ml de água e uma colher do mascavo de boa qualidade. No caso, eu vou fazer um mix de açúcar. Eu vou utilizar dois açúcares, o cristal e o mascavo que eu tenho para essa fermentação teste. O mascavo que eu tenho, ele já está quase no fim e depois eu vou tentar trocar de açúcar para ver se surte algum efeito na cultura ou não. Eu tenho notado que esse açúcar, no experimento do desenvolvimento dos grãos de kefir, no desenvolvimento da cultura, ele foi muito bom, mas agora a minha cultura não está mais com aquele aspecto. Ela meio que voltou antes do experimento. E eu creio que possa ser aí a questão da qualidade desse açúcar. Eu não sei a respeito de nutrientes. É um açúcar bem claro, bem límpido. Não está formando biofilme, então eu acho isso bem vantajoso, mas a cultura minha, ela não está tão translúcida, ela não está tão cristalina. Ela está meio opaca e eu acredito que seja por o açúcar mascavo que eu estou utilizando. Então eu estou fazendo um teste, mudando as proporções para ver o que vai acontecer, como que ele vai responder, como que vai ficar a bebida. E depois eu estou pensando em talvez trocar o açúcar, usar uma rapadura ou talvez caldo de cana, fazer alguma coisa diferente para ver qual que vai ser o comportamento. Mas fermentando esse volume maior, mas com uma quantidade abaixo do esperado de grãos, eu espero uma bebida mais adocicada, a quantidade de açúcar residual vai ser maior, aí o açúcar mascavo que eu tenho, e também uma acidez menor. Então a bebida vai estar mais próxima do meio de fermentação do que do fermentado como um todo. Mas isso é o que eu espero. E vou deixar fermentando por 24 horas e depois vou tentando gravar um vídeo para mostrar como que vai ficar.